Todos nós nos comunicamos uns com os outros. O ser humano é um ser comunicativo. Constantemente, nós nos comunicamos não somente através da nossa fala, da nossa linguagem, mas também o nosso corpo fala. Todas as vezes que nós nos aproximamos dos outros, as pessoas têm a capacidade de saber como é que nós estamos nos sentindo da maneira como nós nos apresentamos a ela. Isso para dizer que o ser humano é um ser comunicativo. A comunicação está inserida na vida do ser humano e através dela o ser humano também manifesta o amor, manifesta Deus às outras pessoas. Nós sabemos que a nossa comunicação evoluiu nos últimos anos também com o avanço das tecnologias. Nós temos hoje em dia a internet que facilita muito a nossa comunicação. Nós podemos nos comunicar com as pessoas que estão ao nosso redor, aquelas que fazem parte do nosso convívio, mandando um correio eletrônico. Nós não mais mandamos cartas, mandamos correio eletrônico e as pessoas recebem os e-mails e têm também a capacidade, através deste meio de comunicação, de responder prontamente aquilo que ela recebeu. Assim também acontece com tantas outras ferramentas da internet. A nossa comunicação é muito rápida. Por exemplo, nós temos o Facebook. Através do Facebook, nós nos apresentamos às outras pessoas. Os jovens gostam de usar o Facebook, porque através dessa ferramenta eles se dão a conhecer. A internet pode ter os seus benefícios e pode ser uma ferramenta positiva também para o nosso anúncio do Evangelho, porque a palavra de Deus também precisa ser comunicada, mas muitas vezes também ela pode conter um aspecto negativo quando nós não sabemos usar para o bem os meios de comunicação que estão à nossa disposição. As tecnologias inventadas pela sabedoria da ciência humana e muitas vezes, em vez de empregá-las para o bem, nós, aquilo que vemos, muitas vezes são pessoas usando desta ferramenta para o mal. Nós temos que saber transmitir e comunicar bem, porque uma comunicação requer sempre uma mensagem bem anunciada, falada claramente. Se eu falo claro, eu sou capaz de me fazer entender. Assim também acontece quando nós anunciamos a palavra de Deus. Nós, cristãos, temos que comunicar esta palavra a todas as pessoas. A palavra de Deus é para ser vivida e anunciada. Se nós falamos claramente das coisas de Deus aos nossos irmãos e irmãs, com certeza, aquele que recebe o anúncio da palavra vai compreender o seu significado e dentro do seu coração brotará aquela necessidade também de viver a palavra de Deus a partir da fé. Jesus, no Evangelho de hoje, envia os seus discípulos em missão e Ele diz aos discípulos como devem realizar o anúncio do Evangelho. Com certeza, hoje em dia, nós temos o nosso próprio modo de anunciar o Evangelho, sempre olhando para aquilo que a Igreja diz, sempre observando os documentos da Igreja, mas cada um de nós temos uma maneira de anunciar o Evangelho. E nós não o anunciamos somente através das nossas palavras, mas, antes de tudo, através da nossa vida doada, se nós anunciamos o Evangelho com coragem, com determinação, com entusiasmo, com certeza, as pessoas também vão se sentir atraídas pelo anúncio que nós realizamos. Agora, se o nosso anúncio do Evangelho é um pouco que relaxado, sem muita vontade e disposição, nós nos questionamos, será que nós seremos capazes de atrair pessoas para a vida cristã? Será que aqueles que escutarão o nosso anúncio sentirão também esse entusiasmo e disposição de servir a Deus através das práticas da vida cristã? O Papa Francisco diz que nós temos que saber anunciar o Evangelho com alegria, porque o Evangelho brota do encontro com o Senhor ressuscitado. Se nós fizemos essa experiência do encontro com Jesus, o nosso anúncio deve ser realizado de forma alegre, consciente, com grande entusiasmo, na certeza de que nós estamos oferecendo o melhor que nós temos às outras pessoas, que é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Nós celebramos neste dia São Barnabé, apóstolo, com certeza ele se deixou também contagiar pela mensagem do Evangelho, com certeza ele se sentiu atraído por essa vida cristã, que logo ali no início da igreja era uma vida que desafiava, era totalmente diferente da forma como se vivia a relação com Deus naquele tempo. Que nós também possamos nos sentir atraídos por essa vida cristã, e que o ser cristão para nós não seja somente motivo de engrandecimento, de vanglória, mas antes que seja para nós um caminho de compromisso, porque ser cristão é difícil, não é fácil. Nós temos que reconhecer que manifestar e viver a fé nos nossos dias requer um trabalho e um esforço, com certeza não desnecessário, porque nós sabemos que a nossa vida, ela encontra pleno sentido quando nós servimos a Deus e quando nós espalhamos a sua palavra para todas as pessoas. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que ao escutarmos o Evangelho de Jesus que envia os seus discípulos em missão, que nós também nos sintamos enviados por Ele através do nosso batismo. E Ele diz que nós temos que anunciar o Evangelho da paz para todas as pessoas, fazendo com que o seu reino aconteça no meio de nós, através de gestos concretos, atitudes simples do dia a dia. Olhando para Santo Antônio, nós queremos nos contagiar com o seu exemplo de vida e com a maneira como ele falava de Jesus e anunciava a boa nova. Tanto é que é conhecido como insigne pregador do Evangelho. Nós sabemos que a sua língua está empada e incorrupta por causa da maneira como ele falava das coisas de Deus. E nós queremos aprender deste homem, não somente falar bem da palavra de Deus e a falar bem de Deus, mas viver plenamente os valores cristãos contidos nessa palavra. Peçamos a Deus nessa Eucaristia, que Ele nos dê a graça de nós abraçarmos com consciência a vocação do ser cristão, e que essa vocação nos impulsione sempre a anunciar a palavra de Deus com alegria, fazendo com que essa palavra chegue no coração daquele irmão e daquela irmã que tanto precisa dessa palavra como palavra de vida e de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Amém! Amém!